Música Nesse isolamento, o que vem me salvando é o corpo. Em geral, o coração só é lembrado na arritmia, a cabeça na enxaqueca, o rim na pedra, o estômago na gastrite. Mas o corpo é muito mais do que suas mazelas. São 650 músculos, vasta geografia. E na falta de outras paragens, tenho visitado o trapézio, o sartório, o tríceps. Eu levo junto a minha filha. Dançamos por uma hora, todos os dias. Ensinei a valsar. Tem dias que são tão tristes, com tantos mortos lá fora. Mas olhar pra ela dançando pela sala, com os orbiculares quase fechados, curtindo a música, é uma trégua que radia do meu plexo a minha mandíbula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.